MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Por que você perdeu algo do que você quer? E a vida é a vida do que você mora. E a vida é a vida do que você mora. A vida é a vida do que você mora. E você... Vejou 5 milhares de dólares. E como elas... E como elas... E você pôde as ruas como as coisas do que você quer. Somos... 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 Asi... O que você está? Como você está? Como você está em relação? Como eu estou em relação? Sim. Você pode saber todos vocês? O que você sabe? Sim. 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 Não, não sei. É o que eu tenho conhecido. Como você está? Como eu tenho conhecido? Abdelmlek Abdelmlek Digo É legal Abdelmlek Abdelmlek Isto é a irana É legal Isso é a maior coisa que você conhece Por que você conhece ele? O que você conhece ele? Eu sou velhor É, eles sabem que eles sabem. Eles sabem que eles sabem. Um sessão que fez um tecido a Yemen, e ele disse a ele em milíquias e a chuteia. E deixou-se a terra de os EUA. E o que é? Um sessão. Ah, um sessão. E o que é outro? Você conhece? Eu conheço um grande e não lembro. Ok. Deixa eu ver. Mas é um sessão. E o que você conhece? Um sessão que não é um sessão. Sim Sim, não quero dizer. Você consegue? O que é? O que é que é o que eu estou? O que é que é que é que é o alimento? Porque é que é que é um gato que é o alimento. Sim, eu não sei porque é um gato muito de um gato. Sim, é uma gato muito grande e tipo de gato muito do mundo. É assim que eu estou com isso. Eu não sei que é um gato. E qual é o outro? Não sei. Eu não sei. Eles não conhecem e falam. Eles falam. Não é o que eles falam. O que é isso? Esse é o braço de mim? É um dos carregos. Sim, sim. Agora você chegou. Achei, aconteceu em frente. Como eu vou fazer? Oh, ela caiu. Você vai fazer três teléfonos. Vou fazer uma vez. Ok, eu vou pegar uma vez. Porque isso é muito bom. É, eu vou fazer isso. Você sabe que você vai fazer quando você viu? Se você falou que ela ia fazer. Não, vamos tancar noithro Vamos in-dia? Sim, eu percebo para obstáculos Sim, assumimos o ase物 Pode ter 20 reais Temos ser um alimento Me parece mais com você É isso tudo? Meu Deus vai se dar Não acredito É pronto Falei! 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 era uma vergonha como vai ficar passando, eu vou fazer aqui o baguio tipo de baguio nossas mãos a pessoa não se vê para nós? para ele essa pessoa não vai ficar não vos estamos eu quero falar com vocês eu quero fazer Y é só um... Não podemos fazer isso? Usar uma bota de salida! Ficar ele? Como? Deixa eu fazer isso. E assim, vamos fazer essa casada. T chocolate! Isso é tudo bem. Vamos fazer isso, não? Como você entender? Vamos fazer isso no seu sentido. Pra herança não deixar você? Não. Não é uma estrada. Fala, Fala... Maia, volta aqui. Inうわá. Vamos ao final do seu trabalho. Eu vou voltar para o bão. Mas eu vou ligar o trabalho... É lindo, ele é um trabalho feito em trabalho. Mas você como pode fazer? Do que você pode fazer? Estar mais um filho aqui. Mas é um filho. O filho é que é ralhado. Está ralhado em um chalhado? Na terra... Assiminho. Eu tenho que era melhorar. Ok. Vamos lá. Olha como eles tinham. E aí, olha, 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 olha. Olha, você vê como? Olha que legal. Que legal, que legal! Estou procurando entre as pessoas e ver as pessoas? Ah, legal! Estou comido! Olha, olha... Olha, olha... Olha... Legenda Adriana Zanotto